Então pessoal, alguns vídeos atrás e vocês puderam ver aqui no passeio em São José dos Campos e a gente pôde conhecer esse lugar muito legal, Iaçai ou Iaçai e a gente teve a oportunidade de entrar nele pra conhecer e a gente vai estar mostrando pra vocês aí um pouco mais Tá num preço legal Aí pessoal, Iaçai Um restaurante com comidas do Amazonas aqui, né? Pertinho do banhado aqui em São José dos Campos, você vai gostar bem, o ambiente é agradável, muito agradável Tem o cacacá, o tucupi, tem todas as comidas do Amazonas aqui O Iaçai daqui é coisa de doido, coisa pra você vir mesmo, é um convite Você é recebido com muito carinho, o pessoal aqui tratou a gente muito bem, olha, é excelente E aí pessoal, dando mais uma caminhada no centro de São José dos Campos, uma cidade muito grande A gente pôde conhecer vários outros lugares muito legais Um deles é um que vai aparecer aí agora pra vocês E a gente deu só uma gravadinha, mas um ambiente muito bacana Bom pra tomar um café, bom pra comer os petiscos e ficar bem à vontade Muito top mesmo, pessoal Música